Aí pessoal, parei aqui, a esposa viu a frutinha aqui, ó, que eu levei pra casa esses dias aí. Já achou umas aqui, vamos tirar aqui pra mostrar pra vocês aí. Olha aí pessoal. A frutinha ela dá no pé de caca. Hum, delícia. Tô até agonobando, por favor. Mostra aí, abre aí. Olha aí pessoal, é tipo um kiwi. É. Prova aí. Bom, é geladinho pessoal. Hum, é delícia. Mas é gostoso, dá um pedacinho. Muito bom, né? Boa. Bom, é gelado. Muito boa mesmo. Algumas são mais azedinhas, outras tem um docinho. Mas é boa, né? Vamos catar mais ali. Bora, vamos lá, vamos lá, senão vai atrasar a pescaria. E aí pessoal, beleza? Viemos aqui fazer a primeira pescaria do ano 2019. Mais uma vez aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que a virada de ano tenha sido uma bênção na vida de cada um de vocês aí. A nossa primeira pescaria do ano 2019 é em família, né, Vami? É isso aí pessoal, mais uma vez estamos juntos isso aqui. É isso aí. Esse ano, mais um ano aí, né? Em família. Com certeza. Com a nossa vida. É, pensam demais pessoal. Olha lá, as crianças estão brincando ali. Taffnes, Elisa, o Delanfilho. E a linha já está na água ali pessoal. Vamos aguardar aí que daqui a pouquinho vai entrar o peixe na linha para a gente mostrar a vocês aí, tá bom? Então, desde já quero pedir a você que está acompanhando o vídeo, se inscreva. Logo aqui embaixo tem um botãozinho aí para você se inscrever no canal. Deixa o like aí para fortalecer. E obrigado aí pessoal pela companhia de cada um de vocês aí. Vamos lá, vamos atrás de peixe. Pequeninho, hein? Tem? É. Olha ali pessoal. Como sempre, o primeiro peixe nosso é bag. A gente costuma abrir a pescaria com bag. Tem espinho? É, tem espinho. Ai pessoal. Cuidado com espinho aqui, do lado aqui, que dói, dói muito. Vamos lá. É um peixe. É um peixe. É um peixe. Vamos lá, vamos para o peixe maior, ó. Ai pessoal. Encontrei com os amigos aqui, ó. Inscrito no nosso canal. Josimar e Elinho. Aí, ó. Pescando aqui de tarrafo. Olha os peixinhos que já pararam. Rapaz, esse é aquele pampo galhudo. Rapaz, bonito, hein? Olha aí pessoal. Bacana o peixe, hein? Tamo junto. Aí, salbinha. Rapaz, pescaria foi boa, hein? Começou agora a pescaria deles aí. Vai lá, boa sorte aí. Vamos ver se ele pega mais queijo. Tamo junto. Tamo junto aí. Valeu. Falou. Olha lá. Vamos ver se vanda pegou ali. Falou que beliscou, né? Pegou. Vamos embora. Primeiro peixinho de vanda aí, ó. 2019. Vai. Enrola. Chega para cá. Aí, ó. Papaterrazinho. É. Aí, pessoal. Papaterrazinho, ó. Levanta aí, Dona Filho. Levanta aí, Dona Filho. Pessoal vê. Mostra aí. Aí. Bora, rapaz. Mostra o pessoal aqui. Segura, filho. Aí, pessoal. Papaterrazinho. Bonito peixe. Parabéns, pescador. Vamos lá. Vamos soltar ali e põe a mais. Pessoal, vamos dar uma pausa aí na pescaria. Vou estar compartilhando com vocês aí. Eu participo aqui de um grupo chamado Pesca Tube. Um grupo no WhatsApp. E lá entre nós, lá nós fizemos uma brincadeirinha lá. Do amigo oculto, final de ano aí. Então, a gente vai estar revelando para vocês aí quem eu tirei. E também eu vou estar presenteando ele aí, ó. Com essa isquinha aqui. Que é consagrada aí. A Magic Stick, do Nelson Nakamura. Uma isquinha bastante eficiente aí na pescaria do robalo. E essa outra isquinha aqui também que eu comprei ontem. Fui na loja de pesca ali. Fui lá na loja para comprar o presente aí do meu amigo oculto. E o amigo meu lá, Luizinho, falou que essa isquinha aqui está arrebentando a pescaria do robalo. A Pial 70. Então, eu vou lançar um desafio aí para o meu amigo secreto. E eu vou revelar o nome dele, pessoal. É o Joel. É isso aí, Joel. Foi eu que tirei você aí. Vou lançar um desafio para você pegar um peixinho. Está compartilhando com a galera do canal aí. Está bom, pessoal? Vou deixar o link do nosso amigo aí, do Joel, aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Vá lá. Se inscreva no canal dele também, pessoal. Dá aquela força. E é isso aí. Está bom, Joel? Forte abraço aí. Espero que você curta o presentinho aí. E vamos lá. Vamos atrás de peixe. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Peixinho bom, hein? Vai andando para frente um pouquinho, Elisa. Levanta a vara. Levanta a vara. Vem. Enrola. Recolhe, filho. Recolhe que é um peixinho bonito. É um pampo. Um pampinho galhudo, pessoal. Levanta aí, Ivan. Pessoal, vem aqui. Traz para cá. Olha aí, pessoal. Parabéns, pescador. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, hein? Está incrível. Um pampo galhudo. Olha, pessoal. Bonito peixe. Aí, vamos liberar ele aqui. Olha aí, pessoal. O Elisa vai liberar o peixinho dela. Parabéns, pescadora. Vamos lá. Deixar a água vir. Aí, ó. Vai lá. Libera o peixinho. Dá um tchau para a galera do YouTube aí. Vai lá. Foi embora. Parabéns, pescadora. Olha aí, pessoal. Chegou mais uns amigos aqui, ó. Jeremias, Peixoto, Maguim e Tales. É isso aí. Olha lá. Jeremias, a filha dele também está ali. Brincando com as crianças. A turma toda. A turma toda aí, pessoal. Vamos lá. Ó, pescaria. Tu vai ficar animada agora aí mesmo. Vamos mostrar peixe para vocês aí. Pegou. Pegou? Não é alarme falsa. Agora é peixe. Vamos ver o que é. Peixinho bom aí, hein. Peixinho bom aí, pessoal. Agora foi. Agora foi. Papaterra bonito. Lindo. Pegou outra linha aqui. Ih, pegou. Pegou outra linha. Olha, pessoal. Papaterra lindo, hein. Esse aqui, a gente vai fazer assado aí na crele ali. Daqui a pouquinho eu estou mostrando vocês aí. Ele está ferido aí, né, por cima, né. Colheram muito o loto aqui também. Vai bater o bonito. Valeu. Vamos lá. Olha aí, pessoal. O Jeremias pegou um peixão. Rapaz, que papaterra bonito, cara. Parabéns, pescador. Bonito peixe, hein. Olha aí, pessoal. Caramba, peixão. Papaterra de resposta. Parabéns, pescador. Vamos lá, vamos para mais. Olha aí, pessoal. Churrasquinho. Rapaz, a carne está bonita, hein. Aí, Jeremias e Maguinho. Peixe é para depois. Peixe é para depois, hein. De certo. Daqui a pouco vamos botar um peixinho na brasa, hein, também. Rapaz, já vai a primeira levada, hein. Aí, aí. É, vamos ver se está gostoso. Ih, rapaz. Que delícia. Top. Olha lá, ó. Outro peixinho. Aí, ó. Um pampinho, pessoal. Outro. Outro. Mostra aí, mostra aí, irmão. Olha aí, pessoal. Que peixinho vindo, hein. Solta ele. Vou soltar. Saiu. Você vai soltar. Segura aqui. No peixinho dele forte ali, ó. Segura. Vai lá, pescadora. Vai lá. Solta lá. Libera o peixe. Mostra aqui pertinho para a galera ver. Aí, vamos tirar uma foto. Vai, pescador. Libera ele. Aí, ó. Vai lá. Dá um tchau para a galera do YouTube. Vai embora. Parabéns, pescadora. Mandou ver o oi, hein. Vamos lá, pega mais. Pessoal, o negócio está bonito, hein. Jeremi é fera, irmão. Só que ele está aí. O pessoal joga. Olha ele. Está servido, hein, pessoal. Está ótimo. O negócio está bom. Pessoal, vamos fazer um peixinho agora na grelha. Aquele papaderno que pegamos mais cedo. Aqui está bom, hein. Vamos temperar aqui com sal. Aí, ó. Manda como sempre, mandando bem, ó. Não precisamos nem tirar a escama. É, que depois a gente vai colocar para dourar na grelha ali. Vai ser na grelha aí para não grudar o peixe. Se tirar a escama, ele gruda. Sim. Vamos enrolar aqui no papel alumínio. Salzinho, pessoal, que ela está colocando. Salzinho. Tomate, cebola, pimentão. Vamos dar um pimentãozinho, cebola, tomate por dentro. Para dar um sabor aqui. Ó, temperinho verde. Está bom. Vamos botar as folhas aqui. É. Pimentãozinho. Está recheando o bicho aí, pessoal. É, vamos botar a coisa para dentro para ficar gostoso. Fazer tipo uma caminha de cebola aqui, ó. Para dar um temperinho por fora também. Bacana, hein. Aí, joga mais cebolinha por cima. Joga mais cebolinha por cima. Campuz, peixe. Está parecendo até um peixe cozido dentro. Dentro do papel alumínio. Então, não pode faltar. A gente sempre gosta, ó, de um azeite. Um azeite de boa qualidade. Está quase toda diferente. Bastante regado de azeite. Pode comer para lá, ele. Para ir para a grelha. Vai acompanhando aí. Vamos ver como vai ficar no final. Está vendo, pessoal? Agora nós vamos colocar ali na grelha, tá bom? Vai acompanhando aí. Vai, pessoal. A brazinha que a gente fez o churrasco. E agora vamos colocar o peixinho. Coloca aí, Fê. Aê. Vamos largar agora. Tem uns 10, 15 minutos, né? Ah, eu acho que até 5. Porque está bem quente aqui, ó. Aí nós vamos virar ele. Depois retirar o papel laminado. E? Comer. Vamos lá. Vamos dar braça. Pessoal, se vocês pudessem sentir o cheirinho que está aqui. Meu Deus. Vamos agora abrir aqui. Tirar o papelzinho laminado. Olha o ralde. Olha aí, pessoal. Top, hein? Paninha de cebola, ó. E aí, eu tenho que... Prova o peixinho, vê se está bem macio. Tá bom de sal. Vou pegar a cebola. E aí? Bom. Espera aí. Muito bom. Muito bom? Deixa eu provar agora também, né? Gostou da cebola. Muito bom. Gostou, né? Pessoal, a cebola fica docinha. E o bom, você faz uma caminha de cebola e evita que ele grude no laminado na hora de você abrir. Ficou muito legal. Que bom. Boa dica. Vamos lá, vamos comer. Olha aí, pessoal. A irmã vai experimentar. Vai com a cebolinha aqui. Olha a ova. Ó, vindo o peixe. Delícia, hein? Ficou bom, amor? Muito bom. Olha, pessoal, o peixinho, ó. A carne, ó. Hum, cozidinho. Meu Deus do céu. Que delícia. Tomatezinho. Olha aí. Muito bom, né? Parabéns. Vale a pena... Vale a pena. Experimentar, né? O carnaval desse. Churrasquinho hoje... Aí, prova aí você. Hum... Que delícia. Muito bom. Pessoal, nota 10. Aí, ó. Obrigada. Agora, vamos pegar mais peixe. O peixe ficou uma maravilha, hein? Sensacional. Tá de parabéns aí, ó. Obrigada. Top o peixe. Top, Alisson. Vamos lá. Vamos agora partir pra pescar aí novamente. Pessoal, o Jeremi já tá indo. Só vou largar o link do canal Jeremi logo abaixo aí. Vai lá. Se inscreve. Deixa aquela força lá. Valeu. Tá, tá. Espero a galera aí. Ó, galera. Espero que você goste do peixe aí, hein? A gente tá partindo, mas... Não vai continuar enquanto é na peça da rir. Vou pegar mais um pouquinho aí, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisinha aí. Olha aí, pessoal. O Delanfim pegou um peixinho, hein? Aí, ó. Enrola, filhinho. Não precisa puxar muito pra trás, não. Vem rolando devagar, vem. É um bag, hein? Aí, ó. Bora, campeão. Eu acho que eu vou fazer. Aí, tá bom. Deixa o meu pai tirar agora aí. Olha aí, pessoal. Um bagzinho. Bonito, hein? Vamos tirar aqui. Vamos lá. Aí, ó. Vai embora. Vai lá. Vai embora. E aí, tá bom? Uma delícia. Um docinho. Um docinho. Muito bom. Dá um pedacinho, hein? Cafézinho, pão. Pessoal, vamos finalizar o vídeo. Hoje a brincadeira foi excelente aí. Primeira pescaria do ano de 2019. Pescaria hoje aí. Saiu mais peixinho na varinha de beirada ali, como vocês observaram. A brincadeira foi boa. Fizemos um churrasquinho. Comemos um peixinho assado na brasa. Uma bananinha. Uma bananinha também. Sobremesa. E é isso aí, pessoal. Aproveitamos o dia aí com a família do nosso amigo Jeremias também, que participou. Já foi embora mais cedo um pouco. E aí, lá. As crianças estão ali tomando um banhozinho lá, pessoal. Ali, ó. Ali, o Delanfilha, a Elisa, a Taffy. Está chamando a gente para curtir o finalzinho de tarde. Então, a gente vai finalizar a pescaria. E vamos dar atenção às crianças lá, brincando aí nesse finalzinho de tarde aí. Tá bom, pessoal? Despede aí, mano. Pessoal, obrigado por mais assistidos, acompanhando até agora, né? Esse primeiro vídeo do ano. Muito obrigado a vocês. É isso aí. Tá bom? Um ótimo ano novo para todos vocês. É isso aí. Feliz ano novo mais uma vez para todos vocês aí. Vamos lá. Deus é bom. Deus é tudo. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Forte abraço. Valeu! Valeu! Tchau. 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 Tchau.